e fala meu povo seja bem vindo rapaziada mais um vídeo aqui no canal carnaval já passou né graças a deus e apesar tamo aqui iniciando mais um vídeo aqui tá bem com a frente do canal rapaziada com uma dica para vocês rapaziada você já se perguntou o que é serve né para colocar para lubrificar né a corrente da sua moto ou qualquer coisa né que seja assim de ferro né não gostaria falando outra coisa sai dessa tá bem então rapaziada vamos aqui galera vou dar umas umas dicas para vocês tá bem então rapaziada fique ligado nesse vídeo não passa esse vídeo rapaziada que vai ter ó show de bola tá bem então rapaziada vamos iniciar o vídeo vou deixar de enrolação em 3 2 1 galera vamos lá para o vídeo também seguinte rapaziada muita gente usa certo a primeira que não pode não pode nem opção alguma usar certo óleo preto galera não usa óleo preto para lubrificação tá certo da corrente da sua moto em qualquer coisa peça da sua da sua moda essas quantias do seu carro tá certo porque assim rapaziada como óleo preto tá preto acertou a miserável sabe não é um modo de dizer mas rapaziada o seguinte é porque rapaziada já tá usado tá bem o olho preto ele já tá já já fez a lubrificação do motor da nossa moto tá entendendo então rapaziada assim o olho preto que eu digo aquele óleo climado aquele óleo mais ou menos né quando sai da moto essas coisas tá certo então rapaziada assim se você usar tá certo não vai lubrificar entendeu só vai acabar mesmo com as peças tá certo mas muita gente usa porque não tem condição ó acho que eu sei disso né muita gente né não tem condição de ir manter até uma moto né mas é normal é desse jeito mesmo então rapaziada outra coisa também que eu diga o seguinte não use também o óleo normal certo exatamente não use o óleo normal certo porque o óleo normal assim rapaziada também não lubrifica certo as peças da sua moto talvez lubrifica o motor mas também não lubrifica as peças da sua moto tá bem assim vamos dizer um exemplo né um exemplo se eu for tentar colocar certo um óleo normal assim um viscosidade aquele óleo que a gente compra no nas oficinas né então assim nós comprando as oficinas como eu já disse então rapaziada assim se você for colocar na corrente quando tentar colocar na corrente talvez lubrifica por cima certo mas por dentro tá certo por dentro da relação da da do kit da nossa da nossa moto não vai lubrificar tá certo porque que não vai lubrificar porque rapaziada o óleo é muito grosso tá bem é por causa disso mas se você tentar comprar um óleo finozinho aí talvez até né certo né mas como eu quero dizer galera uma coisa para vocês não tô falando com marca tá certo mas rapaziada a melhor coisa para você usar o melhor produto tá certo sendo óleo mesmo também como eu tô falando sendo óleo mesmo para você lubrificar as peças da sua moto as peças da sua moto tá certo tá certo e facilita a entrada nas peças da sua moto tá certo facilita a entrada nas na corrente da sua moto entendeu como se dizer um exemplo se eu for é lubrificar mais ou menos isto aqui ó a o o a peça zinha onde coloca o cabo do freio né do filho da frente vai dar certo também vai dar certo aqui por exemplo ó ó ó tá até com piadozinho mas é desse jeito mesmo entendeu se eu for tentar colocar um pouquinho de óleo espelho aqui vai parar com esse piado tá certo vai parar com esse piado tá entendendo mas se for tentar colocar um óleo grosso o vídeo da 50 então os outros né como vocês sabem lá não assim não talvez não lubrifique né mas é desse jeito rapaziada então galera é isso o vídeo também é só um conselho para vocês tá certo então rapaziada anda direito na pista usem capacete e é isso aí tá bem obrigado por ter assistido esse vídeo até o final valeu é nóis deixa o like compartilha se inscreve no canal rapaziada valeu é nóis e fui tamo junto tchau e aí